Eu não vou comer isso aí, não. Tira isso daqui. Eu já disse que eu não quero. Mas fui eu que fiz. Por isso mesmo, Benaia. É comer e morrer. Você vai morrer de fome, então? Eu prefiro morrer de fome do que comer só com o melhor. Tá bom. Tá bom, para com isso, meus amigos. Eu vou provar, eu vou ser a cobaia. Manda. Se o David disser que está bom, eu como. Vocês vão ver só. Com licença. E então, David? Muito bom. Não falei? David, você não sabe mentir. Está na sua cara que está horrível. Eu estou falando sério, está muito boa. E se eu provei, vocês também vão provar. Ordens do Capitão. Sim, não vale, David. Se ao menos eu tivesse me casado com a Shaya, poderia ter trazido uma comida boa de casa. Com isso, David, você desistiu mesmo da irmã? Eu gostava dela, Shibuya. Mas o Alon não aceita de jeito nenhum. Eu quero me casar, eu quero formar uma família. Cansei de chegar em casa e encontrar o Amasa. O Amasa não dá. Te entendo, David. A verdade é que a vida de soldado é boa, é cheia de aventuras. Mas seria muito bom chegar em casa depois de uma vitória e festejar com a família. É. Mais de nada adianta ter uma esposa e nunca conseguir estar com ela. Oh, tadinho do Sama. O Abel. Deixa comigo, Sama. Assim que a gente voltar, eu vou falar lá com o Abel. Não, não. Na verdade, acabei de ter uma ideia. Nós podemos aproveitar a viagem, passar na sua casa, depois na casa do meu pai. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, Davi. Obrigado. Assim eu já revejo a minha prima. Ah. Mas e a missão com os filisteus, Davi? A gente dá um jeito de feri-los pelo caminho. Olha, essa foi a primeira vez que eu vi os filisteus realmente com medo. E quem não ficaria? Ué, mas todos nós passamos pela circuncisão. Mas a gente era bebê quando isso aconteceu. Uh-huh. Imagina fazer isso quando você é homem feito. Uh-huh. O Urias fez. Uh-huh. 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 Uh-huh.